Nesse vídeo eu chamei vários youtubers pra testar o QI deles em um joguinho quadrado que lembra um pouco Minecraft Basicamente o nosso objetivo é sobreviver e completar fases que vão ficando mais difíceis a cada nível Ou seja, a primeira fase é muito fácil, mas a última fica quase impossível de descobrir Será que a gente consegue zerar esse joguinho? Assiste o final pra descobrir, se inscreve no canal dos participantes que está na descrição e bora lá Tá véi, quem é que tá aqui? Ó, sou eu que tô controlando vocês aqui, quem é que tá em cima? Ó, eu, 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 eita, eu tô... Ai, calma aí! Ah, o rock tá da minha cabeça Vem, 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 ó, vai, vai, vai Vai, pera, deixa eu subir, deixa eu subir Ai, 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 deixa eu subir Eu tô em cima, tô em cima, pronto Mano, isso aqui é só o lobby e já tá engraçado assim, véi Então vocês estão preparados pra iniciar o jogo? Estamos, vamos sim Iniciando, foi. Beleza. Hello, Pickle Park. Ok. Nível 1. Nossa. A gente vai testar o QI da gente aqui, mano. Vamos lá, galera. Caraca. O que a gente tem que fazer? A gente tem que passar as fazezinhas, entendeu? Ah, entendeu. Como é que pula? Como é que pula? Espaço, espaço. Como é que pula? Agora tem que subir um em cima do outro. Olha, escadinha. A gente... Não, não. Calma, devagar. Aí, ó. Calma. Não, devagar. Não, devagar, não me põe, não. Tá, vai lá, vai lá, Hertão. Eu tenho que apertar aqui vai liberar a cortinha pra todo mundo. Vai, 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 vai. Não, não. Ó, ó, eu vou dar um passo pra frente. Eu vou dar um passo pra frente. Eu fui pra pontinha. Eu tô muito na ponta. Vai lá, Hertão. Eu também, eu também. Bora. Vai, Hertão. Boa! Aê! Moleque. Cara, que da hora, velho. Eu acho que tem que pegar a chave. Tem que pegar a chave. Vai, vai, vai. Calma, calma. Calma aí, vai pra frente. Ó, vai, Hertão. Calma. Ah, eu tô quase. Aí, foi, foi, foi. Boa. Boa. Beleza. E a primeira fase. Tem que ter os quatro, tem que ter os quatro. Tem que ter os quatro. Calma. Foi, 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 foi. Pera, pera. Tá, tá. Aê, aê. Tudo bem. Calma, tem que sair ao mesmo tempo. Calma. Vai, vai, vai. Pula, 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 pula. Não, não, não. Boa. Aê, boa. Tá, precisa de muito QI. Ó, calma lá, vamos tentar entender. Tem quatro e dois. Acho que tem que ter quatro personinhas aqui de um lado. E dois do outro. Ficha, aí só tem seis. Não, mas hein. Ah, não. Preciso de dois. Pera desbloque. Aê. Peguei a chave. Tá. Aê. Ah, tá. Dois para empurrar. Vai, vai, vai. Sabe como tá. Tá, moleque. Muito bom, muito bom. Boa, moleque. Boa. Vai, dá hora. Dois dozeiro. Então sempre. Vem, vem, vem. Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Pula da gente aqui. Ih, fui, tchau. Ih, e eu? Não, não, não. Calma, 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 calma. E agora? Busca, busca o Guizinho. Calma, empurra, empurra a caixa de volta. Empurra a caixa de volta. Calma. Vai, vai, vai. É? Eu vou pular daqui pra caixa, entendeu? Aê. Isso, olha o Guizinho. Ah, o QI é elevado, meu amigo. Vai, é nível dois, nível dois. Ok, vamo, bora. Mano. Esse joguinho aqui, ó. Eita, começamos bem. Já começamos bem, já. Já perdemos. Ah, não. Vai, vai, escadinha, escadinha. Isso, vai bom pra ponta, Rort. Vai, Rort. Tá, boa. Agora eu acho que tem um botão aqui. Vai, Guizinho. Pronto. Tá, o Guizinho tem um olho, ó. Eu vou por baixo. Agora eu preciso que vocês me salvem aqui, pessoal. Ah, calma aí. Ué. Ah, aqui, ó. Tem que ser só um pra empurrar. Tem que ser só um pra empurrar. Boa. Calma aí. Tem que fazer segurizado. Não, 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 eu entendi. Tem que pisar as caixas e a gente, ó. Isso, uma caixa em cima da... Foi, foi, foi. Isso, passei. Aê. Ó, esse foi muito fácil. Ah, esse foi muito fácil. Esse foi o mais difícil, mano. Ah, esse foi o mais difícil, mano. Tá, ó. Mas daqui não tem nada. Ah, tem... Calma aí. Calma, calma, calma. Nossa, olha ali, ó. Passou a frente todo mundo. Uou, uou. Eita. Vai, vai. Agora, agora, agora. Não, não. Ah, eu caí. Tem que ter três aqui. Tem que ter três. Mais um. Boa, boa. Boa. Será que tem que subir? Pega a chave. Eu vou esperar vocês aqui. Aí, vamos, vamos, vamos. Ah, não, mas tem que sair, né? Tá, sai, vai. Ah, a gente tem que pegar aquela ali agora, ó. É, tem que sair... Ah, não. Deu errado, deu errado, deu errado. Pera aqui. Calma. Tá, agora... Calma que agora tá ficando difícil. Achei que desceu e subiu, velho. Ó, foi. Desce. Aí sai alguém. Sai um. Sai um. Isso. Agora tem que abrir, né? Bora, Rutins. É, agora vai esperar vocês aqui, ó. Calma aí, calma aí. E agora? Pera aí, como assim? Como assim? Aqui, ó. Ah, entendi. Fica aqui, fica aqui. Eu vou ficar aqui, geléia, eu vou ficar aqui. Deixa que eu tô pisando. Tem que ser muito no tempo certo, vai. Agora, 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 agora. Ah, mas eu tô sendo empurrado, calma. Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar. Aqui, 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 aqui. Passa, passa, passa. Sobe, sobe. Boa! Eita, lasqueira, outro negócio desse. Ai, não, não, não. Ai, vamos deixar aqui. Ah, não, caí. Agora, vai, vai, vai. Bora. Aê. Não, 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 não. Vamos, tem que ser junto, tem que ser junto. Vamos lá. Tá, tá, tá. União aqui sempre. União faz a força, mano. Ó. Eita! Olha, olha, olha. Dá pra fazer uma letra Z isso aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, tem uma ordem, tem uma ordem, tem uma ordem. Se a gente pular um na ordem do outro, vai embolar essa linha, ó. Fica vendo, ó. Será? Se pular pra cá, embola a linha, ó. É, ó, embola. Nossa! Nossa, tu deve ter que ficar na ordem certa. Pera aí, calma, calma, calma. Faz a fila, faz a fila. Faz a fila! Meu Deus! E agora? Eu tô me cantando! Ai! Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Tá, acho que deu, acho que deu. É só o Gabriel, é só o branco ficar aqui, ó. Ó, é o gelé, é o gelé primeiro, o gelé primeiro, depois eu, e aí o terceiro... Pula, Gabriel, pula, Gabriel. Pulei. Aqui, pula, Hurtig. Pulei. Boa, calma. Agora, calma. Não, não, eu tô com longe, pulou. O Hurtig tem que ir por cima do Gabriel. Vai. Deixa eu ver, calma. Faz uma por baixo agora, vai por baixo. Vixe! Calma, calma. Mas assim vai, assim vai, assim vai, assim vai, assim vai. Só vamos, só vamos, só vamos. É, vamos, vamos, todo mundo junto, vai. Ah, não. Agora não vai mais não. Como é? E agora? Ai, não, 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 não. Vai, puxa a geléia, puxa a geléia, puxa a geléia. Vai, tem força lá. Puxa a geléia, força. Vai, eu consumi. Ah, que da hora, velho. Eita, eita, eita. Pula aqui, não. Pula, puxa a geléia aqui, pula, pula. Pula, puxa a geléia. Não, 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 não. Peraí, 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 tem que ir um por baixo e algum por cima para pegar aquela chave ali. Tá, tá, vamos, vai. Vai dois por baixo, dois por baixo. Vai, 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 vai. Aêêêêê, pico, velho. Fala, papinha. Fala, papinha. Foi isso? Boa, da hora. Deixa eu abrir aqui a portinha. Deixa eu abrir aqui a portinha. Boa. Cara, que massa é esse, mano. Já vamos na ordem dessa vez aqui para a gente nos embolar de novo. É, já vamos na ordem, certinho. Meu Deus, é que é nível 1. Nossa. Ué, cadê o chicote? Cadê o chicote? Cadê o chicote? Eu tô fora. Eu tô fora do jogo. Tem que passar rapidão a todo mundo. Ninguém pode morrer. Sincroniza, sincroniza, sincroniza. Espera, espera, espera. Não pisa nada. Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Tem que ir em cima, né? É, a gente sobe um em cima do outro. Sabe aqui em mim, eu sou o vermelho. Ah, boa, boa, boa. Não é melhor subir aqui, não, no final, não? Ah, é, senão não dá de pular. É verdade. Não vai pular, não. Tá, boa. Deixa água comigo, mano. Deixa assim. Vai, 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 vai. Pula, 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 pula. O vent que voltou, mano. Não podia parar, velho. Calma, vou tentar aí embaixo agora. Eu vou pular e não para, tá, Guizão? Só vai, não vou parar não. Pula. Aê, volta. Não! Vamos, agora vai. Tem que pular, Gabriel. Tá bom, tá bom. Não vou parar, não vou parar, não vou parar. Vai, vai. Não, não pula, não pula, não pula, não pula. Não, pula, não pula. Que parkoura. Que parkoura. Tá cada vez mais legal, velho. Não, e um pouquinho de... Ai, agora chicote, agora chicote. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui. Todo mundo segura a geleia. Vai, vai, vai. Eu tenho que descer também, eu tenho que descer também. Não! Não acredito nisso. Só dois, só dois, só dois, só dois! Não! Não! Ah, eles me puxaram junto. Só dois. Ó, eu depois o Gabriel. Vem, Gabriel. Eu tive a ideia, eu tive a ideia melhor. Calma, se tá errado. Eu vou passar aqui na frente do Hurt. Vai, vai agora. Vai agora. Devagar. Devagar, meu. Cai, cai. Que medo. Tô caindo, tô caindo, tô caindo, tô caindo. Pera aí, pode ir mais. Pode ir mais pra gente. Não vai, não vai. Vai, vai, vai. Não vai, não vai. Calma, calma, calma. E agora? Ui, o que é que tem que fazer? Eu também não sei. Eu não sei. Não dá pra puxar uma. Calma aí, ó. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Cara, eu acho que tem que pular bastante. Olha só. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos lá, Gabriel. Eu vou pular na frente. Ó, três, dois, um. Corre, vai. Vai, vai, vai. Quase. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Tem que fazer tipo estilingue. Vai, Guizão. Deixa eu pular dessa vez. Vai, Guizão. Pulou tudo. Vai, vai. Não. Ih, voltou a chave. Não, não, não. Não, não, não. Esse aqui tá difícil. Esse aqui tá difícil. Tem que ser o geléia. Mas tem que estar perto, pessoal. Calma aí, puxa a geléia de novo. 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 Puxa a geléia. Puxa a geléia. Vai, todo mundo, eu acho, hein? Não, não. Acho que eu e o Gabriel tive que pular junto. Eu e o Gabriel tive que pular ao mesmo tempo. Vai, agora vai de novo. Agora, agora a terceira vai. Na terceira vai. Calma aí, beleza. Só vai. Vai, 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 vai. Agora tá coladinho, tá coladinho, tá coladinho. Pulei. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, geléia. Vai, geléia, consegue. Vai, mano. Agora é só não morrer aqui, cara. Por favor, ninguém cai nesse negócio elétrico. Por favor mesmo. Por favor. Ó, escoradinho, escoradinho, escoradinho. Eu tô puxando, já tô puxando. Pisco! Aêêê! Boa, velho, pode. Finalmente. Calma. Vai, Gabriel, pula... Tem que pular e encaixar. Boa, boa, boa. Pisco! Eeeêêêê! Uhul! Muito bom! Mano, esse daqui testou QI. Esse testou, mano. Esse testou bastante QI, velho. Esse foi difícil. Agora... Imagina o último nível agora. Eu quero ver o último, eu quero ver com o tempo depois, eu quero ver com o tempo. Eu quero ver o último, eita. Eita. Ó, se a gente põe isso aí, ele vai pular. É, pulou mais um tempo. Calma, deixa ele, deixa ele. Ah, calma, sai de cima, sai de cima. Aita. Calma aí, pessoal. Aqui tem aquela coisa que os blocos vão cair, ó. Ah, é pra colocar na cabeça, boa, é pra colocar na cabeça. Será que é isso? É verdade. Acho que é. Tá, então coloca na cabeça do mais alto, tem que ser no mais alto. Faz a torrezinha aí, vocês três, faz a torrezinha. Vai. O Gertão vai controlar a barra. Ai, meu Deus do céu. Controla, Gertão. Boa. Ah, deu errado, deu errado. Não, não, não deu não. Não, não, não deu não. Vai, vai, só não dá, Gertão. Só não dá, Gertão. Agora não dá não. Sobe, 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 sobe. Não subir, não subir. Não empurra, não empurra, não empurra. Vai, Gertão. Vai lá, sobe, sobe, Gertão. Cuidado, Gertão. Agora, agora. Se tiver alguma coisa, vai ter que apurar, Gertão. Sem parar, sem parar, Gui. Sem parar. Vai, tô indo, tô indo, tô indo. Meu Deus do céu, vai ter alguma coisa. Ó, já sei, já sei, vai, sobe um na cabeça de um. Tipo, cara, duas pessoas, duas pessoas. Mas isso aqui talvez sirva pra alguma coisa, eu acho, não. A gente tem que levar ele junto, eu acho. Não, eu acho que ele depois, eu acho que ele depois. Aí, ó, aí, ó. Eu vou sozinho com ele e vai um, vai. Não, mas vai acabar o negócio. Assim, vai desse jeito, desse jeito, tá. Não, não, assim, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Dá, dá duas pessoas. Já parou assim. Geleia, não para de andar com o lado de mim. Não para, e aí eu começo a andar. Tá andando já? Três, dois, um. Tá, vai. Ah, tu fica andando. Vai, tô indo, vem. Não dá, ó, não dá, tem que ser em cima, tem que ser em cima. Faz o seguinte, ó. E se esse bloco a gente já consegue empurrar, a gente só empurrar ele e andar? Não, 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 olha só, não dá porque vai cair. Olha só, tem que fazer o seguinte, tem que derrubar na cabeça de alguém, tem que ser por último. Ó, não precisa ficar empilhado assim, entendeu? Pode empilhar. Já do lado aqui, ó, um do lado do outro. Fica ali, Hurtão, desce um pouquinho. Isso. Aí, boa. Assim, ó. Sobe, Hurtão, sobe. Sobe, Hurtão. Só no Gabriel. Pera aí. Não, 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 fica um do ladinho, faz tipo uma pirâmide ao contrário. Aí, ó. Isso, assim, ó. Que isso. Isso. Calma, só que agora... Aí, 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 ó. Isso, isso. Aí, aí, boa. Não, mas não dá, não dá. Dá, ela passa ali, duas pessoas, eu acho que passam, Júlio. Mas é porque uma pessoa só tem que andar na base. Ah, é verdade. Vai, Hurtão. Vamos lá. Vamos lá. Dá, 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 dá. Dá, 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 dá. É isso. Vai, foi. Uh, nossa. Beleza, mano. Ó, tem que ter cinco aí, ó. É só para isso. Ah, é para dar o peso. Caraca, ainda bem que a gente trouxe ela, hein. Pega a chave. Pega, pega. Oi. Aê, galera. Boa, foi, foi, foi. Não tem que sair daqui. Tá, eu quero ir agora para o de tempo, mano. Será que consigo? Caraca, se a gente está demorando tudo isso para raciocinar, imagina com tempo. Tem mais coisa, ó. Eita. Olha, tem um com bolinha ali, ó. Tem um com bolinha de caneta, com aquelas canetas de bolinha. Eu vou botar esse aqui, gente. Vai. Ah, coloca aí, vai. E eu acho que vai ser PVP? Não. Acho que não. Nossa. Eita. Oxi. Ah, PVP sim. A gente não pode atirar na gente. Tá, não pode acertar na gente, então não atira, não atira. É, não atira. Peraí, eu só sei que ele pegou, ó, vê só, eu vou atirar. Eu pego a cor de quem eu atirei, é isso que eu não percebi. É, é. Tá, mas peraí, peraí, resenta aí, geléia. Tá. Ninguém atira, ninguém atira. Ó, peraí. Eu acho que entendi, eu acho que entendi. Calma, calma, calma. Faz o seguinte, atiguem alguém. Aqui, atira, 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 atira o Guizão. Ah, dentro atira o Guizão. Eu acho que é isso. Ah, boa! Ah, quem é? Quem é? Nove mil. Ah, mas tem que ser mais alguém. Aê, me atira, então. Pula aí, pula aí, pula aí, pula aí, vocês. Ai, que da hora, velho. Hortig, pula, pula. Atira, me atira, Gabriel, me atira. Ah, tá, eu peguei o Hortig. Não, atira na parede. Cadê alguém? Aí, foi. Boa, boa, atira na parede. Ah, que da hora. É tipo a minigun, é tipo a minigun. Ah, pera aí, eu vou... Ah, a torrezinha, a torrezinha. Sobe aqui. Pera aí, foi, 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 foi. Pera, sobe lá, Hortig, deixa subir também. Aí, agora vai, Guizão. Eu vou atirar em vocês, ó. Calma, calma, deixa eu me botar. Fica todo mundo em linha reta. Tá. Ai, eu peguei. Tá, peguei. Tu vai atirar onde? Aqui. Atire na porta. Ixi. E se eu atirar em alguém? Devolve, 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 devolve. Ah, vocês, vocês, atira em alguém, atira em mim, vocês aí, ó. Ah, é verdade. Ah, tá. Não, 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 não acredito. Vai, alguém vai lá. Não acredito nisso, mano. Não fui eu. Nossa, cuidado. Ó, que desquei. Tá, agora eu vou atirar no... Não, 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 não. Boa, né, cara. Boa. Que da hora, véi. Meu, aê, garoto. Que sensacional, mano, caramba, véi. Caraca, eu não sabia que era pra ter ele postar. Não, o Gabriel atirou em mim. Vamos ver agora. Ixi, esse aqui. Nossa, ó. É tipo uma guia pra puxar. Tá, peraí, eu... Ó, quem tá do outro lado que é o Gabriel, ele tem que puxar o geleia. Eu tô tentando. É um imã. Volta, Gabriel, volta pra trás, Gabriel. Aí, boa. Isso. Aí agora puxa o de cima. Aí depois me puxa. Ah, vai. Eu tenho que ativar também. Pula, Hurtão. Aí, pode, geleia. Não! Mas, Gui, eu acho que se você apertar, você vai sugar o geleia. Eu acho que dá pra você pular, não dá, não? Não, não dá, não. Não, se a gente fizer a escada, não dá? Não, não dá. É verdade. Só bem aqui. Aqui, assim, na pontinha. Só bem aqui, Hurtão. Vai, na pontinha, na pontinha, todo mundo. Não, não dá, não dá, não dá. Deu, 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 deu. Uh! Tem que sugar. Calma, estão me sugando. Vai, vai, puxa. Aí, foi, foi, foi. O que é isso, velho? Calma, calma. E agora? E agora? E aquele lado? Ah, tá. É só... Ó, silêncio. Silêncio não, se liga. Me gruda aqui, Hurtão. Me gruda aqui, Hurtão. Calma, grudei. Boa, agora anda pra frente comigo, grudado. Ô, louco! Eu acho que não foi, não. Eu não acredito que ele vai começar tudo de novo. Pera, agora a gente tem as manhas, a gente tem as manhas. Calma, olha só. Calma, 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 calma. Calma, vem pra trás, Hurtão. E será que esse eu ficar puxando e o outro puxando também? Isso! É isso mesmo, vai. Vai, 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 vai. Vai, não. Olha aqui, Hurtão. E o Hurtão não tá caindo. Hurtão, me segura também, tá segurando? Ah, tá. Gabriel, Gabriel, larga, larga. Aqui eu não consigo andar. Ó, larga, 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 Gabriel. Ah, quando o Hurtão... Ó, eu vou te soltar lá e tu continua, ó. Vai. Ah, tá todo dando, todo dando. Hurtão, vai, me segura. Ah, é só eu puxar você agora, ó. Puxa o Gui, Hurtig. Puxa o Hurtig. Ah, mano! Que bom! Que da hora, velho. Muito QI, mano. Nossa, foi muito QI. Tá elevado aqui. Tá elevando, tá elevando. Esse aqui vai elevar. Ó, gente, se você quiser ter um QI elevadíssimo, joga esse jogo. Qual será a próxima? Ah, a mesma arminha. Tá, velho. Ih, como foi, Lé? Roubei o Gabriel. Tá bem aqui. Como foi? Ah, eu acho que a gente vai ter que virar dois. Tipo assim, puxa, ó. Tem que virar dois e ir pulando. Não. Atira aí, me atira aí. Me atira de volta. Tem como eu pegar alguém? Tenta me pegar, ô, Gabriel. Pura aí, pura aí, pura aí. Pura aí, Rúsinho. Ó, vou pular. Calma. Ô, Géle, tu me pegou. Não. Ah, não vai. Calma aí. Vai, velho. E agora? Calma aí. Calma aí, aqui, ó. Não, fica aí. Gente, calma aí. Não tinha uma pedra ali? Ah, é verdade. Ah, dá pra coletar a pedra, certeza. Ah, pula, 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 pula. Ah, que isso? Peguei a pedra, peguei a pedra. Boa, velho. E eu? E eu tô na onde? Eu guardo. Ô, peraí. Ah, atira no geléia. Atira no topo. Calma, 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 calma. Eu tô com o Gabriel. Larga. Rertão, Rertão. Calma, 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 calma. Primeiro, vamos pegar a pedra, deixa eu pegar a pedra lá. Eu entendi também. Vai, 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 vai. Agora, Rertão pega o Gui, Gui pega o Gabriel e eu pego todo mundo. É, vai virar aquele brinquedo Toy Story, aquela batatinha, que é um dentro do outro. Isso. Aí, ó, aí, ó. Ai, que doido. A geleia tá nas suas mãos. É, geleia. Não, acho que agora tem mais uma escadinha. Mas como é que ele vai tirar a gente? É verdade. Eu acho que você tinha que pegar a pedra, não? É, também. Não, mas como é que a gente ia subir? Tem que pegar a pedra, beleza. Mas como é que a gente ia subir? Hã? Não sei, mas tem que pegar a pedra. Mas como que a gente vai subir a pedra depois de subir nela? Eu acho que não precisa da pedra, gente. Se liga. Pega a pedra, ô, Gabriel. Tá, tá, beleza. Aí, bro, o Rertig pulou. Tá, vamos lá. Agora, o Gabriel pega o Rertig. Tá. Boa. Agora, o Rertig, o Gui pula e o... Não, pula lá. Gui, pega o... Aí, agora você tenta me pegar. Não, eu vou ter... Não, não, volta, Gui, volta, Gui. Volta, eu vou subir. Agora você pula e eu te pego. Vai. Boa. Mas e agora? Como tu vai me colocar no chão? Ali, ó, tem uma parede ali em cima. Será que dá pra ir ali? Não, tá muito alto. Eu acho que eu consigo... Se a pedra for a última a você pega... Calma, tenta pular. Eu acho que não dá, não. Mas tenta. Mas e se a gente, ó... Hã? Ah! Opa! Pera! Volta, não! Ah, volta, tem chances. Então, ó... Tá, então calma. Então deixa eu largar alguém lá, ó. Calma, calma. Alguém pula aí na minha frente. Não! Pulando no meu tiro, pulando no meu tiro, alguém, ó. Pulando no meu tiro. Não, não, calma. Hurtig, você tem que jogar alguém lá na chave. Joguei. Obrigado. Agora alguém pula no meu tiro aqui embaixo, ó. Pera aí, ó. Joguei o Hurtig. Pula no meu tiro. Aqui no tiro azul. Pula no meu tiro. Pera aí. Aí vai conseguir, vai. Calma, calma, calma. Calma, vai, vai, vai. Não, calma, calma, calma. Não, Gui! Hurtig, tu saca a pedra, Hurtig. Não? Ai, ai, não. Meu Deus, quase. Jaleia, faz uma torre em cima de mim, Jaleia. Tá, fica tirando aqui. 9, 2, tenta soltar ele. Todo mundo atira, todo mundo atira. Menos o Hurtig. É verdade. Vai, atira, Jaleia. Pula, Gabriel. Pulei. 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 Vou ficar atirando, vou ficar atirando. Peguei. Aí, foi. Boa, moleque. Cadê? Nossa. Vai, tem que atirar, tem que atirar, tem que atirar eu. Tô atirando. Ué, cadê eu? Gabriel, você vai. Pra que a gente usou essa pedra mesmo? Pra nada. Olha lá a pedra. Eu acho que a gente superou o que o mapa esperava da gente. É, velho. O mapa quis que a gente usasse a pedra, a gente não usou a pedra. A gente fez um bônus. Que joguinho sensacional, mano. Vamos finalizar esse aqui, velho. Chegar no quarto. Boa. É o último. Eita. E de novo. Eu tô com medo até de pisar nesse botão aqui, pessoal. Pisa, pisa. Se vem aqui por cima, se vem aqui por cima. Eita, lasqueira. Eita, corre. Corre, meu Deus do céu. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Ah, chave. Ah, chave. Eita. Que isso. Eu não li por nada. Como é que vai pegar a chave lá embaixo? Não, eu tô dentro de mim. Peraí. Calma. Primeiro, vamos ver o que acontece nesse tempo. Aperta o botão e ninguém faz nada. Olha, mas peraí. Calma aí. Vamos ficar um aqui em cima primeiro. Tá. Só aperta o botão e ninguém faz nada. Peraí. Mas pelo que eu vi, essa plataforma vai andar rápido, né? Não sei o que aconteceu. É, mas bate lá no canto e morre. Ninguém faz nada, ninguém faz nada. Só espera, só espera. Não! Olha lá, mano, que me empurrou. Eu não empurrei, não. Velho, ninguém faz nada quando for... Aperta o botão, Gui. Aperta. Calma, fica aqui vocês três. Fica aqui todo mundo, juntinho. Não aperta nada. Calma, calma, calma. Três, dois, um... Ah, é a plataforma. Ah, só isso. Tá, ela foi. Agora vai de novo. Acho que ela vai voltar, entendeu? Ah, ela já volta sozinha. Ela volta pra ir de novo, depois que a contagem passar. Então, eu acho que a gente tem que puxar essa pedra aqui pra baixo. Acho que todo mundo tem que... Ah, tá. Não, não, acho que não. Ah, todo mundo tem que ir naquela prateleira. Todo mundo tem que ir na plataforma. Isso, a gente tem que empurrar aquele um ali pra baixo pra todo mundo subir junto. Não, não, acho que tem que puxar. Acho que o mundo tem que vir pra cá, ó. Empurra um pra cá pra poder subir. Agarra um, agarra um, agarra um. Ó, joga na cabeça do Hurt. Agarra um e pula aqui. Agora vai. Empurra um. Aí, ó. Aí, deu, deu, deu. Boa, boa. Calma, agora alguém me espera. Eu vou apertar e alguém me puxa, tá? Vai, pula, pera aí. Hurt, pula primeiro, vai. Ô, Gerardo, dá pra você pular aqui, ó. Dá pra subir sozinho. Fica todo mundo em cima da plataforma já, mano. Vai, vai. Tá. Só vai, Gerardo. Eita. Não, mas pera aí, pera aí. Volta, volta, volta. Tem que voltar a câmera. Tem que voltar a câmera. Vai, rápido. Corre, 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 corre. Vai, Gui, vai, Gui. Pera aí. Vai, Gui, vai, Gui. Vai, Gui. Vai, Gui. Ninguém aperta nada, ninguém aperta nada. Boa. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer. Fica pra baixo não, acho que vai ter alguma coisa em cima. Ah, tem outro botão ali, ó. Tem outro botão, tem outro botão. É, outro botão. Ah, outro botão é pra ligar a chave, pessoal. Caraca. O outro botão é pra abrir a chave, mano. É, exatamente. Então tem que ficar... Mas, pera. Então tem que ficar lá naquele botão. É, alguém tem que cair certinho ali. Mas relaxa, não tem pressa não, porque a plataforma vai ficar invertendo. Não, acho que um pode ir só no botão. Faz o seguinte, deixa eu subir. Hurtão, pisa aqui. Calma. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Não, não, não. Não pode ficar aqui. Não, não, tem que ir todo mundo. Não dá pra agarrar isso aí? Ó, é só agarrar, mano. Relaxa. Calma, sai daí, Hurtão. Sai daí, Hurtinho. Calma aí, pessoal. Não. Aí, ó, boa. Tá, agora aperta o botão pra mim e ninguém faz... Ah, não, mas aí não dá, não dá, não dá. Não dá, tem que ir todo mundo junto, tem que ir todo mundo junto. Hurtão, tem que apertar o botão e subir aqui, consegue? Vai. Vem, 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 vem. Vai, vem, vem, já anda pra frente. Mas só caiu um, tá? Só caiu um, só caiu um. Não, 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 não fica em cima, não fica em cima. Não tem pressa, não tem pressa pra cair. Vai. Não, não. Pera, a gente tem que se organizar pra ficar ali na pontinha da esquerda pra poder pular em cima do botão. Calma, deixa eu pular, deixa eu pular nesse botão. Tá. Me solta. Os caras não ganham, tá vendo um imãzinho, velho. Vai, 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 não escreveu, ai, que isso, Hurtão. Ai, calma, organiza aí, organiza, organiza. Foi, peguei. Ó, vou pegar a pedra. Puxa e deixa ele largar ali, deixa. Não, não, calma, Guizão. Espera ele largar ali, esse cara vai lá. Aí, boa. Eu vou apertar e correr, tá? Vai todo mundo pra lá. Puxa, Hurtão. O Hurtão fica usando esse imã. Três, não foi, Hurtão, para. Já se organiza aqui, já se organiza. Quase que eu caí pro carro do Hurt. Vai, geleia, geleia, geleia. Todo mundo volta, todo mundo volta. Vai, vai, vai. Não! Eu não acredito, velho. Não é possível, mano. Não é possível. Não é possível, Guizão. Você merece o Ima, mano. Não, foi você, não. Vai usar esse imã, para. Você merece o Ima. Gente, calma, calma. Mas isso tem que ser calma, velho. Calma, ó, ó. Ó, deixa o Gabriel jogar um negócio ali, boa. Jogou. Agora sobe todo mundo lá. Ninguém sobe na plataforma ainda, só fica aí. Ah, tô aqui no cantinho, já. Vai, geleia, vai, geleia. Para de usar o negócio, Gabriel. É, para de usar imã, ninguém faz nada. Todo mundo lá. Ninguém pula, ninguém pula. Ninguém faz nada. Ninguém toca nada. Isso. Tá. Calma, calma. Vamos analisar, vamos analisar. Guizão, pula. Puuuuh. Quase, quase, quase. Cara, vamos tentar mais essa, velho. Vamos, vamos, a gente consegue nessa. Essa agora vai, essa agora vai. Essa tem o timing certo. É só ir na volta. Tu pode puxar ao invés de empurrar, Gui. Olha esse barulho. Que isso? Vocês ficam usando o Ima, mano. Não atrapalhou o Gui. Boa, empurra. Foi, boa. Deu, 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 deu. Eu tinha que ficar empurrando o outro. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai. Ai, não. Na volta, na volta. Não faz nada, não faz nada. Sai de cima do Gui. Agora não. Eu não puxei. Não pode ficar ninguém em cima do outro. Ah, não. Se vocês quiserem ver a gente completando isso aqui em um próximo episódio, mano. Comenta aí embaixo. Deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no canal de todo mundo. Porque aqui tá difícil. Muito obrigado por assistir até aqui. Um beijando esse vídeo. E tchau. Tchau. Uh. Fui. Tchau. 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 Tchau.